Na oficina de motos do Maciel, os ventiladores passam o tempo todo ligados. E o bebedouro tem trabalhado bastante para deixar a água fresquinha. Com esse calorão, o jeito é deixar as portas abertas para o ar circular e tentar amenizar a temperatura. No teto, o Maciel colocou um forro especial que ajuda a diminuir o calor. Pequenos ajustes para ajudar a controlar os gastos com a energia. Esse aqui é o ambiente mais privilegiado dentro da oficina. É o único que tem um aparelho de ar condicionado. Por ser um ambiente menor, o Maciel consegue controlar mais o uso do equipamento para também cuidar dos gastos. Só que mesmo nesses dias tão quentes, com as temperaturas tão altas, o Maciel não está nem ligando o ar condicionado. Por quê? Ele acaba que nem funciona, nem refrigera muito. Pega sol o dia inteiro nessa parede, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Ela fica exposta ao sol. É onde a temperatura aqui dentro ainda eleva mais ainda. E o aparelho não aguenta refrigerar como devia ser refrigerado. Em agosto, a conta de luz da oficina foi no valor de R$ 325. No mês anterior, tinha sido R$ 273. Em casa, o prejuízo foi ainda maior. Maciel pagou R$ 390 em junho e em julho a conta subiu para R$ 518. É na fase de 30% a 40% a mais de energia que a gente gasta. Segundo a Enel, em agosto, a média de consumo de energia nas residências goianas foi de 10 kW a mais do que em relação ao mês de julho. E em setembro, esse número pode passar dos 18 kW. O responsável pelo faturamento da Enel dá algumas dicas para economizar. Como usar o chuveiro na posição verão, tomar banhos mais rápidos, evitar abrir a geladeira toda hora e não colocar forro entre as grades internas, que é para não dificultar a circulação do ar frio. Para quem tem ar-condicionado, uma dica muito importante é que ele aumente um pouco a temperatura. Então, se ele está acostumado no período frio dormir com ar-condicionado a 20 graus, se ele aumentar agora para 24 graus, como aqui fora a temperatura está tão mais elevada, ele já vai sentir um conforto térmico quando ele entrar no quarto e encontrar a temperatura de 24 graus.